Fala rapaziada, beleza? Lumi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje né, eu mostrei um vídeo, o último vídeo aqui do canal foi eu mostrando o Dan e como eu tinha deixado ele criminoso e hoje eu resolvi mexer mais um pouco nele, eu quero mostrar meio que a progressão do meu Dan e ir passando né, tipo todo o feedback que eu consegui dele pra vocês aqui no canal, antes do banner acabar e não levem isso como se eu tivesse querendo vender o personagem pra vocês, muito pelo contrário, eu quero fazer vocês pegarem ele, é diferente. Porque ele tá fazendo uma diferença absurda aqui na minha conta e tipo, isso tá sendo muito notado durante as lives, então se você não tá assistindo a live, assiste lá na Twitch a nossa live, porque a nossa live tem muita coisa de Honkai, a gente joga, tipo boa parte da tarde a gente joga Honkai e lá o pessoal vê a progressão da minha conta e a galera vê tudo que eu tô fazendo e tudo que eu tô tramando aqui com o Dan. E no meu último vídeo, o Dan tava criminoso, hoje ele tá semi criminoso, mas tem um detalhe na conta que tá fazendo toda a diferença nele agora, que foi que eu consegui fechar o set de relíquia aqui né, eu fechei, eu hoje eu fui e usei um daqueles negocinho de modulador né, que fazer as bolinhas e tal, e olha a bolinha que eu fiz cara, olha que delícia mano. Bônus de dano imaginário, chance crítica, dano crítico, olha como ficou perfeito isso daqui, então tipo, eu dei muita sorte hoje com a bolinha dele, isso daqui deu um boost absurdo na força do meu Dan, ele tá tipo, muito forte mesmo, tá tipo, tá da hora de jogar com ele, eu tô me divertindo bastante, tanto que eu até passei o universo simulado 3, então tipo, ele destruiu o universo simulado 3, ele praticamente jogou solo alto, o universo inteiro. Eu até quero mostrar a última luta contra os insetinhos pra vocês poderem ver, mas antes de mostrar, eu quero mostrar também os tiros que eu dei hoje, tudo mesmo. Eu acabei me empolgando, sabe, naquele, né, tava feliz, contente, eu tinha pego uns equipamentos maneiros, tô buildando ele, ele tá ficando legal, ele tá com uma chance crítica legal, tá com um dano crítico muito bom, né, 150 aqui. Cara, ele tá com um dano crítico de 150, sem uma capa de chance de dano crítico, cara, sem uma capa. Aí, o que acontece? Eu tenho essa roupinha aqui, ó, do traje do dano imaginário, e ela é dano crítico, ela tem dois ataques. Aí, eu coloquei ela, olha só, vou colocar ela, olha como que ele ficou, 190 de dano crítico e 52 de chance. Aí, você já logo pensa, pô, Lumei, ficou legal. Sim, tá maneiro, ficou legal. Mas, ele não tá pegando o combo dos ornamentos, porque o ornamento pede 70, ele tá pegando quanto? 52. Tá faltando 18%, vai vendo, olha lá, olha a merda. Aí, beleza, aonde que eu conseguiria pegar 18%? Pensando aqui comigo, aonde será que tem 18% de chance crítica? Aumenta a chance crítica do usuário em 18%. Era o que eu precisava, cara. Tá entendendo? Pegou a visão do porquê que eu fiz uma cagada na minha conta? Aí, fala, pô, Lumei, legal, maneiro, então, você vai atirar no cone, então, é isso? É, vê aí na edição, milagre da edição, você vai ver agora o que eu fiz. E depois eu volto. Nossa, nossa. Para, chat, para, chat. Ai, tá doendo ainda, ai, dói. Vai, 10 tirinhos só, 10 tirinhos. Ai, só pra poder... Ai, já foi, né? Não tem nem confirmação, né, cara? Já foi tudo. Ai, tá doendo. Ai, matei a conta. Ai, matei a conta. Ai, eu caí na do chat, né, mano? Eu fui inocente, né, mano? Ai, chat, vocês querem matar a minha conta? Eu já percebi já, cara. Eu já percebi isso já, cara. Só mais 10, então, só mais 10. Só mais 10, então. Nada, né, cara? Ai, cara, tá acabando a minha conta. Olha aí, só cor de tranqueira. As criancinhas da creche, mano, orfanata. Ai, cara. Só mais 10? Só mais 10, então. Olha só mais 10. Ai, cara. Minha quantinha vai morrer, cara. Minha fakezinha vai morrer, cara. Pô, se não veio com 30, não vem mais, chat. Não vem mais, mano. Já não vem mais. Com 30, 30 é a média, cara. 30 é a média. É a média de tiro, cara. Se não veio com 30, não vem mais, cara. Ai, matei a minha conta, cara. Pô, eu acho que não precisa do cone, não, mano. Eu acho que não precisa, cara. Ele tá bom assim, cara. Ele não precisa, cara, de cone. Eu até acho bonito esse cone. Olha que bonito, cara. Ele tem tipo um sectóide, um verme aqui, um... Um alienígena, tá ligado? Aí tem umas garras, uns efeitos maneiros. Ó, tem uns cristais, ó. Tem um oceano. Tem que ficar o mar, o do oceano. Ah, cara. Ah, cara. Não, vocês vão matar a minha conta, cara. Vocês vão matar a minha conta. Não, não vou atirar, não, cara. Já tá bom, já. Eu vou pegar a Jing Liu, cara. Vou pegar a Jing Liu. Não, com 30 não vem, não vem mais, cara. Cadu falou que você não manda 10, vai mandar 10 horas. Cadu tá em jantar com os caras lá. O cara fica usando o nome dele em vão, cara, mano. Deixa eu botar essa capeta no crito aqui. Caralho, olha isso. Olha como ele tá, mano. Mano, ele tá um monstro, cara. Ele não precisa do cone, cara. Ele não precisa do cone, cara. Ele não precisa do cone, cara. Não precisa, chat. Ele tá muito forte, mano. Cuidado. Olha lá, ele até voa já, cara. Ele não precisa, cara. Olha como ele tá, mano. Ele tá muito absurdo, cara. Que porra é essa? Caralho, o xadu tava aí mesmo. Ai, não, cara. Ele botou 300 contos, cara. Por que vocês não falaram que ele tava aí e eles não tem ido jantar, mano? Vai engasgar com o tambaqui aí, seu corno. Ah, mano. Por que vocês não falaram que ele tava aí, cara? Mas eu não acreditei. Ai, meu Deus, que eu tô me apavorando, cara. Nossa, ele mandou 300 contos. Não, mandou 300 contos eu vou atirar agora, cara. Senão eu tô fudido. Eu vou tomar no meu cu, cara. Ah, cara, vacilo isso, cara. Eu vacilo, mano. Deixa eu botar o relógio aqui pra contar, cara. Nossa, nem sei quanto que é, cara. Ah, o Jardim, faz as contas aí pra mim, cara. Por favor, cara. Faz as contas aí, por favor, cara. Ah, eu vou atirar, né? O xadu vai meter o louco aqui em mim, cara. Agora eu vou atirar essa porra. Nossa, cara. Eu não sabia quem tava aí. Eu tava metendo. Eu achei que eu tava falando só com os NPCs do Starfield aqui no chat, cara. Caralho, mano. Pensei que tava se passando por você, meu querido. Desculpa, cara. Ah, lá não vem nada, cara. É 36 mil? Ai, que porra. Obrigadão, Chad. Não sabia que você tava aí, não, cara. Não queria te desafiar, cara. Eu não tive intenção, cara. Desafiar você no jantar, cara. Eu tava achando que eu tava de boa aqui, cara. Nossa, foi pra 29 horas, cara. 30 horas, cara. Mas eles são fora também, né, cara? Eles não avisam, cara? Pô, mas ele já tá muito forte, cara. Ele já tá muito forte, cara. Isso aqui é over, cara. Não vem, cara. Não vem, cara. Agora vai vir. É porque a música tá ruim, né? A música tá ruim, cara. Deixa eu ver aqui. Música... Deixa eu botar aqui. Música... Música... Do hype. Se não tiver música do hype, não vem, cara. O que aconteceu ali? O que mandaram? Oh, o Chadou é foda, cara. O Chadou falou que ia tá fora, cara. Arlito, cara. Ah, eu não acredito que ele tava aí, mano. Eu sou muito trouxa mesmo. Obrigadão, Chadou. Obrigado mesmo, cara. Me liberte, cara. Me liberte. Give me freedom. Pera aí que bugou, cara. Rabi. Obrigado, Rabi. Pera aí que eu perdi o hype, hein. Pera aí, perdi, cara. Pera aí. Não, esse aqui não, cara. Não, esse aqui não. É esse aqui? Não, não. Não, não. Pera aí que não foi. Ainda não chegou no drop ainda, né, cara? Nada ainda. A música do drop... Pô, é 75%, né, cara? O que é isso aqui? Rearmas aqui não é a verdadeira. Não é a verdadeira, cara. Essa é fake, cara. Ó, tem mais 10 tiros só, cara. Eu tava com 72. Tá no pitch agora? É agora? É agora? Então venha. Pera aí, cara. Estamos no set. Vamos nos preparar, cara. Estamos no set. Precisamos nos preparar, cara. Ó, mas tá estranho, cara, essa música, cara. Essa música tá estranha, cara. Prepara, chat. É o momento. É o momento que todos esperavam. Venha, Cone. Venha, Cone do Dan. Venha. É agora. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos. Vamos, porra. Vamos, caralho. Venha. Ai, é o pitch, cara. Ai, 75, 75. Vamos. Vamos, porra. Acredita nos seus sonhos. Acredita na pomba. Acredita na varinha. Acredita nos livros. Na pomba. Nas crianças rodando fogo. Nas crianças fazendo ritual satânico. Na reza. O vidro quebrado. Venha. Eu matei muito a minha conta, caralho. Cara, eu acho que a única coisa que pode matar é o Final Fantasy. É tipo... Collab pago, cara. Quando o Final Fantasy inventar um collab pago... Ah, collab com o Nier, tá ligado? Ai, tem que... Só diamante pago. Eles matam o jogo. Aí, a área com o Kip. Eles inventaram alguma coisa que apaga. Tipo, que não dá pra pegar de graça. Tirado alto? Ah, já tirado alto, cara. Eu acho que é a única coisa que pode matar o nosso FF, cara. De resto, o jogo tá indo muito bem com os eventos que o jogo tem mesmo, galera. O Jogo tá indo muito bem. Ah, o Danto tava sem buff, cara. Guarda pra mim. Ah, meia que ele não morreu, né? Que piada, né? Quem não mata morre, né? Já dizia um grande sábio. Falei que não matava a morria Não aceito muito Ele pode engrena né mano, ele sai limpando É um boneco bom Que bom que ele bateu na Bailuca, vamos procurar Vou bater nos pequenininhos porque eles quebram e eles não me batem né Isso é cavalo mano Eu recomendo farmar no FaroFantasy, o evento novo Tem todos os recursos lá na loja de troca dele, só farmar lá Mano, 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 mano Mano, mano, mano É isso, Dan Ring Passou de segunda ao terceira década Passou de segunda ao terceira década